Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Mulheres grávidas do Bolsa Família começam a receber em março repelentes contra o mosquito que transmite dengue, zika e febre chikungunya. E nós vamos ao vivo com o repórter Ney Pereira que tem os detalhes para a gente. Olá, Ney, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. O primeiro lote com quase um milhão de frascos de repelentes será entregue em março para cerca de 500 mil grávidas de todo o país. A distribuição será feita pelas prefeituras por meio dos centros de referência de assistência social, os CRAS e as unidades de saúde. No total, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário vai distribuir quase 16 milhões de frascos de repelentes divididos em sete lotes. O último lote será entregue em dezembro. Em 2015 e 2016, foram confirmados cerca de 2 mil casos de crianças que nasceram com deficiência no crescimento e no desenvolvimento devido à infecção do zika vírus. E neste período já foram concedidos 1.900 benefícios de prestação continuada para crianças que nasceram com microcefalia. Eu volto com você, Roberto. Tá certo, Ney. Obrigado pelas informações. E ainda falando em saúde, estados e municípios vão receber quase 14 milhões de reais para vacinação contra a febre amarela. Até esta quinta-feira, foram confirmados 253 casos da doença e 88 mortes por febre amarela. Segue a procura dos trabalhadores pelas agências da Caixa Econômica em busca de informações sobre o saque das contas inativas do FGTS. Para atender a essa demanda, as agências estão abrindo mais cedo. Então, fique atento ao calendário. Os saques vão começar no início do próximo mês. Jailton procurou a Caixa para saber se tinha dinheiro a sacar em contas inativas do FGTS. Não estava muito animado, mas saiu contente com a informação que recebeu. Quando eu cheguei aqui, eu realmente fiquei surpreso. Tem um valor, não é muito, mas para quem não tinha nada, já é alguma coisa. Já Hilton foi atendido no horário especial disponibilizado pela Caixa para quem tem dúvidas sobre as contas inativas do FGTS. Até o dia 17, todas as agências do banco vão abrir duas horas mais cedo para dar informações sobre o assunto. Neste sábado, algumas unidades também estarão abertas das nove da manhã às três da tarde. Maria da Glória foi atendida em Brasília e já faz planos para o saque. Vai me ajudar pagando umas contas que estão dependentes e vai ser mais algumas coisas que estão rolando ainda. Mas o trabalhador nem precisa sair de casa para saber se tem dinheiro para sacar. A Caixa lançou um site especialmente para isso, onde é possível consultar pela internet a existência e o saldo das contas inativas. Também é possível ser atendido pelo telefone no serviço de atendimento ao cliente. Nos dois canais, é preciso informar o número do CPF e do PIS. Em média, mais de um milhão de acessos a cada uma hora. Temos momentos que em uma hora a gente chega a ter 1 milhão e 800 mil acessos dos trabalhadores. Então, é um serviço que está sendo bastante procurado e que tem gerado as informações necessárias para que o trabalhador possa, então, sacar a conta inativa do FGTS. O dinheiro das contas inativas do FGTS vai ser liberado a partir do dia 10 de março. Os saques deverão ser feitos de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. E é preciso ficar atento ao calendário. Após o prazo final, não será possível sacar o dinheiro. Quem nasceu nos meses de janeiro e fevereiro vai poder fazer o saque a partir de março. Em abril, podem começar a sacar os nascidos em março, abril e maio. Quem nasceu em junho, julho e agosto, começa a sacar em maio. Em junho, o saque vai estar disponível para quem nasceu nos meses de setembro, outubro e novembro. E para os nascidos em dezembro, o dinheiro deve ser retirado em julho. Para poder se beneficiar desse modelo simplificado, que foi autorizado para a medida provisória 7.63 de 2016, ele tem que fazê-lo seguindo o cronogama e até 31 de setembro de 2017. O horário de verão termina a zero hora deste domingo, dia 19. Os relógios devem ser atrasados em uma hora nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Todo ano é a mesma coisa. Tem gente que adora o horário de verão. Estou desesperada que ele vai acabar, porque o dia parece que dura mais, né? A gente sai do trabalho, enfim, consegue fazer mais atividades e aproveita mais o dia. Eu acho ótimo. Consegue aproveitar bastante o dia, né? Para praticar atividade física. A gente tem um parque aqui para poder realizar algumas funções, algumas atividades. E tanto de manhã como à noite também, das seis horas, sete horas do dia ainda está claro. Você consegue aproveitar bastante. E tem gente que comemora quando ele chega ao fim. Como eu trabalho no comércio, tenho que levantar cedo. Então, eu tenho a impressão que todo dia eu estou super madrugando, né? Porque é 5h40 da manhã, então está escuro, escuro, escuro. Estou feliz. Estou feliz, eu gostei. Para mim, o horário de verão não é muito bom, não. O horário de verão termina a zero hora deste domingo, quando os relógios deverão ser atrasados em uma hora. A medida vale para todos os estados das regiões sul, sudeste e centro-oeste e aqui no Distrito Federal. Foram quatro meses de vigência da medida, que é adotada no Brasil desde 1931 e agora acontece todos os anos, entre outubro e fevereiro. O objetivo é reduzir o consumo de energia elétrica no horário de pico, entre seis da tarde e nove da noite, e incentivar o maior aproveitamento da luz natural, o que leva a uma economia de energia e dinheiro. Cálculos preliminares indicam que durante esse período em que vigorou o horário de verão, estima-se uma economia de 160 milhões de reais por conta dessa alteração de horário. E olha, com o término do horário de verão, quem vai viajar de avião neste final de semana deve ficar atento ao horário do bilhete de passagem. Para evitar transtornos, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, orienta os passageiros a entrarem em contato com as empresas aéreas em caso de dúvidas. A agência ressalta ainda que é obrigação das companhias informar os passageiros sobre eventuais alterações nos horários programados. Nós voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho